Ei, presta atenção nesse mistério porque Deus tem uma resposta para o teu coração. No vale onde o profeta Eliseu se encontrava, juntamente com três reis e todo o seu exército, as circunstâncias decretavam que eles iriam perecer. As circunstâncias decretavam que era o fim. Eles precisavam de mudanças rápidas, eles precisavam de milagre urgente, eles precisavam de um de repente de Deus. O que eles precisavam para sobreviver àquele vale era água, sustento. Porém, eles olhavam para o cenário e eles não viam nenhum sinal de milagre. Quantas vezes o teu cenário precisa de uma mudança rápida e você olha para as circunstâncias e você não vê nenhum sinal de milagre. Quantas vezes você precisa de um de repente de Deus? Você precisa de uma resposta urgente? Mas o teu coração fica inquieto porque você não vê nada acontecer. O coração daqueles três reis começa a ficar inquieto porque eles estavam em processo de batalha. E tinha muita gente dentro daquele vale. Eles estavam acompanhados com todo o seu exército, mas não tinha água para o povo beber. Eles já estavam achando que dentro daquele vale eles iriam perecer. Que dentro daquele vale eles seriam vencidos pelo exército adversário. Que dentro daquele vale eles iriam passar por humilhação. Mas o que eles não imaginavam era que dentro daquele vale ia ter sustento, ia ter milagre, ia ter água. Porém, Deus não iria responder nem com chuva nem com vento. Apesar da água chegar, não iria ter sinal de que a água viria. Deus orienta o profeta Eliseu para que o profeta orientasse os reis. Que mandassem cavar muitos poços. Porque aqueles poços iriam se encher de tanta água. Que todos iriam poder saciar a sua sede. Que todos iriam ser saciados. Então, entenda que mesmo que não existisse sinal, ia ter vitória no vale. Mesmo que não existisse sinal, mesmo que o cenário estivesse contrário e as circunstâncias negassem o milagre. Ele iria ter fonte de sustento, iria ter sobrenatural. Ei! Você não está entendendo. Deus manda dizer para ti. Aquieta o teu coração porque dentro dessa situação tem milagre. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer. Deus me trouxe aqui para te dizer que tem vitória dentro do vale. Deus me trouxe aqui para te dizer que tem exaltação dentro do vale. Deus exalta aqueles três reis colocando o inimigo na palma da mão deles. Eles saem daquele vale de posse de vitória. O sustento ao qual tu está precisando. A mudança rápida ao qual tu precisa que aconteça. Deus está te garantindo no dia de hoje através dessa palavra. Ei! Aqueles três reis precisavam de um de repente de Deus. Para sobreviver o vale. Aqueles três reis precisavam, necessitavam de um de repente. Eu vejo alguém que está precisando de mudanças rápidas. Eu vejo alguém que está precisando de um de repente. Que está precisando que algo aconteça. Mas não está vendo nenhum sinal. Porque as circunstâncias estão totalmente contrárias. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer que da mesma forma. Que aquele vale se encheu de água. Que aquele vale se encheu de sustento para que o povo sobrevivesse. O teu vale será visitado pelo Senhor. Com um milagre. Com o de repente de Deus que tu precisa. Com essa mudança rápida ao qual tu está esperando que aconteça. Ei! Não existe sinal, mas existe milagre. Deus me trouxe aqui para te dizer. Não existe sinal, mas existe sobrenatural. Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu tomo posse do sobrenatural de Deus. Eu tomo posse do sobrenatural de Deus. Tem sobrenatural chegando dentro do teu vale. Somente espera. Porque tem mudança rápida chegando em tua direção. Deus te abençoe. Amém.